A falta de documentação necessária para construções na cidade de São Paulo pode levar à demolição de um edifício de luxo, numa das regiões mais caras da capital. 23 andares em uma das regiões mais caras de São Paulo, que agora podem vir abaixo. Tudo isso por pura negligência. Este prédio de altíssimo padrão no Itaimbibi é alvo de um pedido de demolição por parte do Ministério Público de São Paulo. Segundo a promotoria, por não possuir os alvarás necessários, a construtora, além de derrubar o edifício, deve pagar indenizações que somadas podem passar dos 500 milhões de reais. Toda edificação nova em qualquer região da capital paulista precisa de autorizações específicas para ser erguida. Isso por conta das melhorias, como obras de saneamento e no trânsito, por exemplo, que precisam ser feitas pela prefeitura no entorno. No caso do Itaimbibi, a construtora São José precisava pagar pelos certificados de potencial adicional de construção, os chamados CEPACs, que autorizariam a torre a ter mais andares do que o permitido para a região. Só que isso não foi feito. Não é como se a incorporadora pudesse comprar agora, pudesse refazer, porque a operação urbana tem um limite na cidade, a Paralima, e não tem mais título à venda. Então não poderia ter construído nenhuma circunstância. No site da construtora, que se especializou em empreendimentos de luxo, o prédio ainda aparece como um dos principais projetos. A torre de alto padrão tem, ao todo, 20 apartamentos. São 383 metros quadrados de área no menor e 739 na versão duplex. Nenhum dos imóveis chegou a ser comercializado, mas as estimativas dão conta de que alguns deles poderiam custar até 15 milhões de reais. O poder público falhou em não fiscalizar, mas também os atores privados, a construtora envolvida também falhou enormemente, porque sabia, a regra era clara. Então você sabia o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, mas a crença na impunidade foi deixando, foi deixando, foi deixando. Aqui no prédio, a prefeitura instalou placas indicando que a obra, mesmo em estágio final de construção, está assim, embargada. A questão agora é saber o que, de fato, será feito com ela. Tem um prédio que é completamente fora do plano diretor, da legislação do zoneamento, das licenças dos alvarás, e não pagou pelo potencial construtivo, e que isso permite, então, que toda e qualquer pessoa faça isso, porque depois, como é impossível de demolir, ou é difícil demolir, se cria uma situação, de fato, de tal maneira que simplesmente se autoriza o empreendimento. O MP também abriu um inquérito para investigar esses outros três prédios. Os edifícios ficam na Parada Inglesa, na Vila Guilhermina e na Vila Patriarca. As construtoras responsáveis também podem sofrer sanções por irregularidades nas emissões de alvarás. Se essas duas partes não agirem de forma integrada, você acaba tendo uma desordem pública e, consequentemente, todo mundo acaba perdendo. Isso vira endêmico na cidade e toda a população acaba perdendo. A gente pediu um posicionamento da incorporadora São José, responsável pela construção, mas até o momento não tivemos resposta.